Para tudo que hoje é dia de Mengão, hoje é dia de final do Campeonato Carioca Flamengo e Fluminense, daqui a pouco 9 da noite no Maracanã E aqui você vai saber de tudo, provável escalação, quadro de arbitragem, onde assistir? Jogo que pode ser a despedida de Gerson Torcida faz campanha pedindo a permanência do Coringa Essas e outras, a partir de agora, no seu canal Rá Flamengo Cola, 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 cola esse dedo no like Ajude muito o nosso canal, continue compartilhando os nossos conteúdos Se você ainda não é inscrito aqui embaixo, tem um botão vermelho, você se inscreve E não se esqueça de ativar o sininho para receber todos os nossos vídeos Rá Flamengo 81, nossa gente, assiste até o final para você não perder nenhum detalhe Antes de mais nada, eu quero falar do sorteio na ação da RBFLA que nós estamos fazendo Vai acontecer no dia 11 de junho, dia do meu aniversário São 10 camisas oficiais do Flamengo e 10 pix no valor de R$100 Para quem está abrindo a conta no Nação BRBFLA, utilizando o cupom Rá Flamengo Para quem já abriu, já está concorrendo E para quem ainda não abriu, não perde tempo Baixe agora o aplicativo Nação BRBFLA Coloque todos os seus dados Após a selfie, utilize o cupom Rá Flamengo Eu recebo muitas perguntas aqui nos comentários Da galera que quer participar do sorteio E que já abriu a conta no Nação BRBFLA E não utilizou o meu cupom É simples, procura alguém na sua família Que ainda não tenha conta no Nação BRBFLA E utilize o cupom Rá Flamengo Pronto, tem chance, está participando Concorrendo a 10 camisas oficiais do Flamengo E 10 pix no valor de R$100 Isso no dia 11 Então abra agora a sua conta Nação BRBFLA Passamos de 650 mil contas Estamos chegando a 700 mil E já já 1 milhão Mas vamos para o vídeo Porque tem muita informação E hoje é dia de Mengão Hoje é dia de final do Campeonato Carioca O primeiro jogo O Flamengo empatou com o Fluminense E hoje vai sair o grande campeão do Cariocão 2021 Se empatar no tempo normal Pênalti O Flamengo deve a campo Desfocado apenas do goleiro Diego Alves Que não treinou com o elenco ontem Mas o Rodrigo Caio está de volta O Rogério Senna fez mistério Não divulgou a lista dos relacionados O clube sempre divulga no pré-jogo Em um dia antes, na véspera Do duelo decisivo E ontem, nada Deve divulgar hoje Ou fazer mistério Até momentos antes da partida Tem o lance também do Renato Gaúcho Que está no Rio de Janeiro De férias É como se fosse uma pressão E o Rogério Senna Que poupou o time Na Libertadores Para vencer o Carioca Tudo isso faz com que esse duelo Não seja um jogo comum Fla-flu é um clássico Eu prefiro acreditar na vitória do Flamengo Com muito pé no chão Sem soberba E acreditando que será um jogo muito difícil Mas eu quero a sua participação Seu comentário aqui Quanto que você acha que vai ser o jogo de hoje? Hoje tem gol do Gabigol? Hoje tem gol do Gerson Vapo-Vapo? E aí? Vai ser a despedida do Gerson? Último jogo dele com a camisa do Flamengo? Vai se despedir em um Fla-flu? Esse é o nosso assunto Já já Porque eu vou mandar aqui A provável escalação do Rogério Senna O Diego Alves está fora Gabriel Batista no gol Isla na lateral direita Dupla de zaga O retorno do Rodrigo Caio Com o Ilharão Na lateral esquerda Felipe Luiz O meio campo com Diego Gerson Arrascaeta Everton Ribeiro Bruno Henrique Gabi O Gabriel Barbosa O Gabigol Que andou conversando aí com o Neymar Chamando o Neymar Abrindo as portas do Mengão Para o Neymar E o Neymar Retribuiu lá Falou Quem sabe Já imaginou? É Pode vir que o muro está baixo Neymar Olha aqui O Flamengo Está tratando Esse assunto Gerson Já ao longo da semana Tem muito torcedor Que não aguenta mais Ouvir falar de Gerson Mas Tem muitos torcedores Que resolveram entrar na campanha Fica Gerson Eu fico imaginando Se tivesse público hoje Se tivesse torcida Se nada disso estivesse acontecendo E a torcida estivesse empurrando o Flamengo Nesse jogo Que em Flamengo É o mandante E 60 mil 70 mil Torcedores no Maracanã Estariam cantando Fica Gerson Fica Gerson Imagina o jogador Ouvindo isso Eu aqui Só de falar Já estou arrepiado Imaginando a cena Mas gente É isso aí Tem que se apegar A sua fé Porque realmente O Gerson Pode sair do Flamengo Uma reunião Que vai acontecer Amanhã Logo após a final Os dirigentes Do Olimpique de Marseille Continuam no Rio de Janeiro Marcos Braz Bruno Spindel Estão tentando Convercer O Gerson A ir para o Olimpique O Flamengo Precisa muito Da grana Precisa muito De fazer dinheiro É a chamada Austeridade financeira E aí O Gerson Pode ir Para o Olimpique Não está descartada A saída Do Gerson Agora O torcedor É que vai fazer A campanha Na verdade Já está fazendo Nas redes sociais Do Gerson No perfil Do Gerson Você coloca lá Sua hashtag Fica Gerson De qualquer forma Você vai ajudar Você vai contribuir Tem muita gente Que não quer perder O Gerson Que é o motor Do time do Flamengo É a válvula de escape É a roda Ali do meio campo A bola sempre chega No Gerson Ele que é um meia Versátil Levanta a cabeça Vai na frente Vai na marcação Ajuda Se doa E já conquistou Muitos títulos Com a camisa do Flamengo Se o Gerson sair A gente só tem A agradecer Não tem mais como fazer nada Mas enquanto o negócio Não está fechado Enquanto o martelo Não estiver batido Você Eu Todos nós A gente pode fazer A nossa parte Para tentar com que O Gerson Fique ainda Mais um ano No Flamengo Ganhando tudo Vai jogar agora As Olimpíadas Mas gente É muito dinheiro Que está na mesa E o Olimpíade Não veio para brincadeira A pedido do Sampaoli Eles vieram Tirar o Gerson O Coringa Do Flamengo A gente traz As informações Ao longo desse domingo Porque hoje Não vai acontecer nada Em relação ao Gerson Amanhã tem uma nova reunião Entre os envolvidos E aí Saindo alguma coisa Oficial A gente manda para o A Oficial aqui É que Flamengo E Cruzeiro Acertaram empréstimo De Clebinho Clebinho vai jogar A Série B Pelo Cruzeiro E aí O jogador Que não deu muito certo No Flamengo Ele estava treinando Em separado E agora Se ele permanecer No Cruzeiro No próximo ano O Rubro Negro Manterá 20% Dos direitos econômicos É aquele negócio O Flamengo Está emprestando Clebinho Para o Cruzeiro Esse ano Chega lá O Clebinho Destrói Joga muito Aí o Cruzeiro Quer ficar 20% Ainda Do Flamengo E aí o Flamengo Pode fazer dinheiro Com o Clebinho Estava treinando lá Sem espaço Não fazia parte Do plantel Do Rogério Série Enfim A negociação Foi conduzida Pelo ex-lateral Léo Moura Olha aí o Léo Moura Ainda Mexendo os pauzinhos Virou empresário Agora o Léo Moura Parou de jogar bola E agora está empresariando Os jogadores Aí O Clebinho É um desses Foi aprovado Por unanimidade Ontem No Conselho Deliberativo Na verdade Conselho de Administração O novo patrocínio Do Flamengo O ABC Da Construção Era o último patrocínio Que faltava Para o Calção E foi aprovado Por unanimidade E aí eu trago aqui Valores O acordo que é válido Até dezembro 3 milhões e meio De reais Até dezembro Mais 0,5 Em material De construção O Flamengo Está fazendo reformas Lá no CT Jorge Lá no Indurubu E esse 0,5% De material Corresponde A um contrato Anual Total Juntando os 3 milhões e meio De 5 milhões E 600 mil reais O Flamengo Ainda tem Mais participações Nas vendas Se passar De um valor Determinado ABC Da Construção Que já estará hoje No short No calção Do Flamengo ABC Da Construção Fechando o uniforme Da temporada 2021 Como o uniforme Mais valioso Do país O Flamengo Ultrapassou aí O Palmeiras Essas foram as informações Do Megão Neste sabadão Sabadão de pré-jogo A gente ainda volta Hoje Com todas as informações Estarei no Maracanã Já tem lá A briga de mosaico No sábado passado O Fluminense Fez um mosaico Lá com o Casal 20 O 95 Em alusão Ao gol de barriga Do Renato Gaúcho O Flamengo Respondeu Com os troféus E hoje Não foi diferente O Manda é do Flamengo E teve lá Um mosaico Todo do Flamengo E o Fluminense Tentou provocar Que bom Que não somos Como vocês E que bom Que a gente Também não é Como você Vamos com tudo Saudações Rubro-negras Isso aqui é Flamengo Pra cima deles Ganhar esse campeonato carioca Valeu